Ipec, prepare um café para nós duas. Levante-se e prepare o seu café. Escute aqui. Desiree. O que é que tem? É o trabalho dela. E qual é o seu trabalho? Você é empregada igual a mim. Minha querida, você acha que está no mesmo nível que eu? Qual é a diferença? O que está acontecendo aqui? Com licença, Meriam. A minha mãe pediu para que sirva o café lá na sala. Tudo bem, querida. Eu vou levar agora mesmo. Não precisa ter pressa. Pode primeiro terminar o que está fazendo. Deixe que a Nesrin sirva o café. Amor e Pecado. Nas Anovelas. Amor e Pecado. Amor e Pecado.